Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Vem cá. Você assistiu o episódio anterior de Kenji? Assistiu? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Porque no episódio anterior de Kenji, muita coisa ruim aconteceu. Muita coisa ruim aconteceu. Muita gente chegou num estado tão crítico, mas tão crítico, que é digno de dó, tá? E é realmente uma tristeza isso. Nós voltamos no passado e voltamos a 141 segundos dessa praga levantar e matar todo mundo. Ai, que raiva de você, bicho sem olho. Mas estamos aqui. Estamos aqui e estamos aqui agora. Então vamos fazer o que a gente pode fazer. Ataque. What the fuck? Nenhum de vocês está no passivo, né? Quem aqui é o inimigo? Você aqui é o inimigo. Então, ataque. Vem pra cá, por favor. Já caíram todos? Sim. Nem deu pra gente brincar com eles. Whatever. Takal, vem cá. Nossa, Takal tá lotadinho já de coisa, né, Takal? Então pega só. Cara, você tá aqui, velho. Como assim você tá fora de alcance da negociação? Você tá louco? Como que você tá fora de alcance da negociação? Negociations. Zimbad. Vamos coletar esse bicho aqui do chão. Bandido faminto. A gente já tem que se atentar pra roubar apenas as coisas dos bandidos famintos, tá? Porque os outros consagrados são nossos aliados. Pega esse cara aqui. Você tem umas tranqueiras. Pega esse aqui, pega esse aqui. Leva essa calcita. Olha só a roupa legal, hein? Vem pra cá. Shadow Knight. Coloca aqui. Pode ficar pra tu. Esse baganagem, neganagem, nebraus aqui. Ô, louco. Olha só o que a gente encontrou aqui. Essa armite aqui é boa, hein? Ô, louco. Isso aqui é bom. Isso aqui não é tão bom assim, não. Coloca ali. Vem pra cá. Você não tem calças? Não tem botas, quer dizer? Coloca ali pra você. Tá longe, né? Ouvi barulho. Então, se eu ouvir esse barulho, eu já sei o que é. Corra. Todo mundo. Esquece. Esquece essa praga, tá? Esquece. A gente não quer nada com essa praga aí, tá? Fica todo mundo passivo. Ouviu, Zibadi? Ouviu a palavra passivo? O que ela significa? É paz. Ficar de boa, ok? Porque nós não queremos briga com esses demônios da floresta. Bicudo. Miserento bicudo. Vocês estão indo aonde, Showline? Deixa eu pegar aqui o Showline. Difícil de pegar ele. Showline tá indo da Médico. Da Médico, então. Showline? Muito, muito bom, cara. Ah, legal. Todo mundo aqui coloca o trabalho habilitado. Acho que vou conseguir lidar com isso. Com o que você vai conseguir lidar, mulher? Com o que? Do que você tá falando? Tá me assustando. Não me assusta, não. Por favor, não me assuste. Mesmo lixo. Os dois vestem o mesmo lixo. Trapos. Só trapos. Só tem trapos daqui, né? É que esse bicho tá mugado, né? Mugado. Tá mugado, bicho. Vem pra cá. Olha lá, o bichão tá vindo. Eita, bichão, tá vindo. Vem um pouquinho mais perto, então. Agora dá? Não? Um pouquinho mais. Eita, Takau. O que é isso? Takau veio na velocidade. Numa velocidade surpreendente, hein? Agora deu. Esquece o bicudo. Bicudo miserável. Vamos coletar tudo aí, tá, galera? Graças a Deus, porque nós, mais do que eles, somos mais miseráveis do que eles. Todo mundo tá vindo pra cá. Tá vindo? Tá vindo. E o Jair já chegou lá na série, sim. Não chegou ainda, mas vai chegar um dia. Quem viu o episódio anterior, ele já tinha enxego, né? Mas... Mais uma série de coisas aconteceu muito trágicas. Trágico, muito trágico, muito trágico, trágico, trágico. Tá bom, já coletamos todos os negócios. Esse bicho aqui tá... Não tá morto ainda. Corre aqui, por favor. Com toda a felicidade da tua vida. Vem pra cá, exílio, que a gente tá... Ô, cavalinho, fui mandar quem? O cara que tá com o inventário lotado pra vir aí coletar o bang. Vem pra cá, ô. A Euron tá lá na casa do chupaprego. Vem cá, chupaprego. Só mata. Exílio? Exílio, só finaliza, por favor. Ah! Ai, tava brincando. Uh, tava brincando, tava brincando, tava brincando. Cara, olha quanta praga ali fora, velho. Ô, ô. Deixa o online. Você vai entrar por onde, cara? Ô, exílio. Aproveita, tá? Que você gosta de treinar. E treina... Carandolas. Desculpa, esqueci de aplicar o A Distância pra você. Vem cá, vem cá, exílio. Nossa, levou o dano ainda, exílio. Nossa, o exílio tava passando e levou um dano desgraçado. Não. Esquece, 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 esquece. Só passa, só vai, só vai. Só vai. Vira passivo. Por favor. Antes que todo mundo morra, vira passivo. Isso, chegaram aqui os reforços. Coletam esse bicho desgraçado aqui. Que esse bicho aqui, meu Deus do céu. Ninguém merece um bicho desse. Já era, morreu. Tá pior do que eu. Quem puder, cura aí, galera. Deixa esse esmelhante ali brigando, tá? Eu nem quero treinar mesmo. Nem queria treinar mesmo. Pronto. Todo mundo médico? Quem tem médico, dá médico. Exílio, vem cá. E aí, consagrados, tudo bem? Tudo sussi, numusse com vocês? Vocês estão bão? Então tá bom. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, vai ficar bom. Todo mundo passivo. Todo mundo pode trabalhar. Todo mundo atira distância. Ninguém furtivo. Ninguém provocando. Ninguém segurando. E ninguém bloqueando. E todo mundo aqui. Exceto o exílio e o jahel, cara. O jahel tá indo lá comprar nosso... Opa, já chegou? Vem pra cá, então, jahel. Ih, tá fechada a loja, jahel. Vai ter que esperar ali até ela abrir, tá? Exílio, exílio, exílio. Corre aqui. Corre aqui, exílio. Atira no bicho. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar. Porque se o exílio atira num amiguinho, a gente se ferra, né? Nossa! Foi o Fatality, exílio. Acho que esse deu o último hit, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Atira ali. Quem de vocês tá com o comentário vazio? Vem cá, Blende. Vem cá, Blende. Vem cá, Blende. Você vai me ser útil. Vem cá, Blende. Só carne podrita. Só carne podrita. Mata esse bicho, por favor. Bicho miserável. Morre, ó. Showline. Cara, o Plenty tá levando porrada, mano. Onde que tá o Plenty? O Plenty tá chegando. Nossa! Ai, se preparem, galera. Porque os bichos tão chegando. O Plenty tá trazendo companheiros. Os amigos do Plenty tão vindo visitar o bar com ele. Todo mundo tá vindo beber uma aqui no bar. E aqueles caras apostam que eles estão com bastante sede. Aparentemente, o Juizilio não acertou nenhum amigo até agora. Ô, eu. Pega esse daqui então, cara. E o Tistal tá como? O Tistal tá muito vazio. Vem pra cá. Ah, o Chit! Ataca os outros. Não, eu não, cara. Sai fora. Opa. Vocês dois não, cara. Só o Exílio mesmo. Aí, Exílio. Atacou a última flechada, hein? Que eu vi. E eu vi você tirando a última flecha. Vamos desmembrar esse carniceiro desgrafado aqui, ó. E vamos, vem cá. Finaliza oficialmente o cara. E vem cá coletar esse último item. Já coletou tudo. Ok. Vitória! Victory is mine. Victory is mine. Mas agora vem aquele monte de bicho aqui que o Plenty tá trazendo, né, galera? Cadê eles? Então aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha. Caramba. Caramba. Olha isso aqui, né? Caramba. Todo mundo. Todo mundo vem pra cá, por favor. É o lugar mais alto que a gente consegue subir? É. Vem pra cá todo mundo, por favor. Nossa! Caramba, velho! Aqui já abriu o bagulho? Ô, gente! Será que eu consigo entrar? Ah, acho que, tipo, tava aberto, né? Tá aberto. Ele não brigou comigo, tá aberto. Vamos comprar aqui um boi, pessoal. Um touro, tá? Um touro jovem, tá? Comprar um touro. Aqui, o touro. O nome dele é amigo totoro. Amigo totoro. Confirmei aqui, ó. Amigo totoro. E agora, o nosso queridíssimo jahel também vai comprar outra coisa aqui, né, jahel? Sinto uma tempestade chegando. Pô, não me fale isso, cara. Eu quero comprar uma bolsa pro totoro. E manda pro totoro a bolsa. Agora o totoro tem uma bolsita. Vocês dois fiquem andando juntos, fiquem furtivos e podem vir pra cá, tá? Toda a presta de vocês. Mais tranquilo que um grilo. Só o amigo totoro salvar aqui porque agora a desgraça tá acontecendo. Isso já não tá acontecendo, né? Todo mundo se abriga aqui, ó. E vamos ver lá no andar de baixo. Hã? Hã? Olha lá. Ele agrou. Ele agrou. Tá. Um subiu. Mas aqui você não tem os guardas, não tem? Tá. Vocês não são mais passivos e sem ataque à distância. E vocês todos coloquem em bloquear, tá? Nossa! Tá. Tá rolando aqui. Tá rolando. Os guardas, pessoal. Os guardas estão aqui, ó. Tá vendo? Os de preto são os guardas do local. Olha isso aqui. Esses caras não fazem nada, tá? Esses caras ali não fazem nada. Vocês todos, fiquem uma barreira e vamos nos defender, pessoal. Atacar todos. Tá, aparentemente alguém bugou e foi transportado aqui pra baixo, tá vendo? A Blend. A Blend bugou e veio pra cá, ó. Vem cá, Blend. Nossa, cara. Que desgraça. Esses caras não ajudam a gente em nada. Vocês podem ver que eles só ficam sentados, tá? O guarda tá caído aqui no chão. E o guarda ficou bravo com a gente, viu? Aparentemente o guarda também tá bravo com a gente. Porque a gente trouxe esses bichos pra cá. Bandido Família. Ataca todos. O Izune já caiu. Todo mundo já caiu aqui. Esquece o bloquear, pessoal. Só vai. Só vai. O Izune tá tendo a arte marcial dele aqui, ó. Porque ele não tem arma de batalha. Ou ele bate com a mão, ou ele treina porrada mesmo. Mas tá levando um monte, muita porrada. Olha isso ali. Olha a desgraça. Olha a desgraça. E como que tá aqui embaixo? Olha o Blend. Olha as saíscas. Tchac. Eita, Blend. O líder aqui da... Ele é muito bom. Esse cara aqui é um guerreiro extremamente bom, tá, pessoal? Olha lá. 56 de ataque. O cara é muito bravo, tá? Esse daqui, ó. Ele é o líder aqui, o negócio. Olha quanto dano que ele dá. Ele é forte, hein? E aqui em cima? A gente vai perder com certeza, tá? Olha lá. Perdemos. E todos eles estão vindo pra cá agora, ó. O Blend tá caído. Todos eles estão aqui, ó. Estão lutando contra esse cara. Todos eles. Caramba, velho. Todos eles lutando contra esse cara. Todo mundo fica passivo. A parte de passivo é meio perigoso, né? Porque os caras vão atacar eles. Mas eu não quero que eles ataquem. Vou ficar cuidando. O String tá bem, tá? O String tem equipamento médico? Não. Não tem também equipamento médico. Você tem equipamento médico. Dá pro String. Sem espaço de item. String joga fora aí, tá? E dá o equipamento médico por String. String, vem pra cá. Pega aí essa arma desse cara, tá? Vem pra cá, String. Vem pra cá. Da última vez você teve sorte, o cara tá falando. Mas ele é um dos guardas, é nosso amigo. Joga no chão daqui e pega esse aqui, String. Só pros caras aqui, se eles se levantarem, né? Eles não se levantem com arma, pessoal. Mas olha, a gente não derrubou ninguém, tá? Nossa, a cabeça do bicho aqui em cima é bugada. Tem os caras parados aqui. Malditos, mano. Malditos. Odeio. Odeio os bichos quando ficam parados assim. Deem ajudar a gente. Só tem dois caras aqui no chão. E nós já tiramos a arma deles, né? Então, é isso aí. Aqui em cima é isso aí. Agora, todos vocês, quem tiver e quem puder, dá médico. O Ray também tá se levantando. O Ray tem médico. Você tem médico? Tem. Então, passa ali pro... Pra Roberta. Então, recapitulando, o Ray tem médico. Roberta tem médico. Jerrel tá longe. E você tem médico. Não, não vai pra cá não, cara. Ajuda o pessoal que tá aqui, por favor. Ajuda o Shadok Knight aí. Você ajuda a Poli. Você ajuda o Shonline. Vamos ajudar o pessoal que tá aqui. Vamos tentar não chamar atenção. Enquanto o nosso companheiro aqui, ó. Ele tá ganhando tempo. O Blendy não tá morrendo. Fala aqui, né? Não, o Blendy não tá morrendo. E pra falar a verdade, ele vai se levantar agora. No meio da pancadaria e vai cair de volta. Espero que ele tenha sido morto. O nosso consagrado aqui, ó. Ele tá de pé. Tá sem o braço já. Tá vendo? Ele tá sem o braço, mas ele... Ele continua. E é um guerreiro de verdade. Isso sim que é um guerreiro, né? Comparado conosco, ele é Deus. O Takau se levantou. O Takau tá aqui. O Takau tem que te médico? Não. Blendy, você tem que te médico? Passa pro Takau, então. Takau. Joga umas paradas aí fora, se não for. E pega aqui esse kit médico. E vai lá e dá uma ajuda dele no Plant. O String já acabou aqui. Ajuda o Eon aí, então, String. Ah, e os bichos? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu super ruim. Ele nos viu. Ah, e bate nele. Dois viram. Ah, não! Ah, não! Olha isso aqui! É, não tem choro, galera. A gente vai ter que cair no chão e ficar no chão mesmo. Todo mundo que se levantar vai morrer. Fica geral caindo no chão até esses caras irem embora. O guerreiro aqui tá super valente. Vamos focar nele. A batalha tá nele agora. Esse aqui é o dono do barco. Caiu. Agora, esses bandidos vão roubar a comida de todo mundo e vão embora. Pronto. Pronto. É uma solidão esse aqui, né, pessoal? Olha só, é uma sensação ruim, né? Eu sinto uma sensação muito ruim com o Zequeno. É uma desgraça assim, ó, sem tamanha. Que bom que o String é forte e tá ajudando nós. Você não consegue nem levantar uma pessoa, então deita. Só vai lá e deita. É uma desgraça sem tamanho. Não consegue carregar nem ninguém com esse braço, é o que ele fala. Vamos ver se alguém tá morrendo? Não, ninguém tá morrendo. Esse é o lado bom de lutar contra esses bandidos, tá? Eles têm pouco dano, pessoal. Eles são os bandidos mais ruins de todos, tá? E é difícil alguém morrer com o ataque deles. É mais fácil você ser atacado por eles, ficar caído e morrer por um bicho, por exemplo. Ah, caramba! Falando nisso, vamos aproveitar que o líder tá caído. Vamos ver se a gente consegue ver o que ele tem. Vem cá. Olha quanta desgraceira, pessoal. E já tá se levantando. Deixa eu dar uma salvada aqui, ó. Save 47. Mas deixa eu voltar aqui, ó. Iniciar o save. E vamos fazer isso aqui agora mesmo. Deixa eu ver. Enquanto ele tá caído, né? A gente consegue se aproveitar um pouquinho. Não que ele seja nosso inimigo, longe disso, tá? Mas só quero ver o que ele tem. Fica furtivo e olha o que ele tem. Olha lá. Ele tem uma espada legal. Ele tem umas calças da hora. Não vou roubar ele, mas eu vou trocar com ele. Tá? Não vou roubar ele, mas a gente vai fazer um escambo aqui, ó. Pode ficar. Eu gosto de você, cara. Por isso que eu não vou te roubar, tá? Gosto bastante de você. Por isso que aqui, ó. Não vou roubar você, tá? Mas eu poderia, se eu quisesse. Não quero te roubar. Agora já volta pra cá, o string. Vamos continuar ajudando o pessoal aqui, tá? Então eu troquei de que momento é com aquele cara lá. Quando nós estamos estabelecidos nesse local aqui, ó. Nós, como clientes, esperamos que seja um local de paz e harmonia, né? Coisa que aparentemente não teve efetidão aqui, né? E por isso a gente cobrou um imposto do cara. Oi, Jarrell e amigo do touro. O que é isso aqui, né? Uma caravana de mercante. Olha só que interessante. Vamos se reunir aqui pra vocês irem juntos, tá? Não é muito interessante que vocês andem separados, não. Mas enquanto isso, vai lá, string. Continua aqui a coleta. Vem, string. O que que tá acontecendo com você ali, hein? Não sei. Pega a Izune e coloca ela na cama. Que bom que o string tem energia, né? Tem força, vitalidade pra fazer esse trabalho aqui, né? Porque senão nós não teríamos ninguém pra cuidar dos nossos feridos. Se não fosse o string com força nas pernas ainda e nos braços. Que bom, né, pessoal? Fico feliz por isso. Fico feliz pela força do string. Uhul! Graças à força do string. Só tem mais duas camas livres. Coleta os dois companheiros aí, então. Todos eles vão se recuperando. E nós estamos... Nem roubaram de todo mundo, tá? Roubaram... Não tenho que digitá-la. Tá com a perninha machucada, prendemente. Coleta ele, por favor. É pra coletar mesmo, acompanhando. Coleta mesmo, tá? Sei que você tá querendo ser bem prestativo e fazer outros... Outros tipos de... De coisa, mas só coleta. Tá. Você, exílio, passa pro string a tua... Teu item de cura, passa pro string. Passa pro string. E você, string, oficialmente foi promovido pra médico. Então, cuida todo mundo. Vamos ver como tá o Gerrel. Gerrel e o amigo do touro logo vão se encontrar e vão ser grandes amigos. Mas enquanto isso não acontece, eu vou salvar o game, é claro que eu vou salvar. E... Vamos ver aqui o string cuidando de todo mundo. O cara, ele não para. Ele vai trabalhar até rastejando. Falando nisso, string, vamos aproveitar. Quanto cadáver. Ray, vem cá, por favor. Tá. Ray, ele já tá mais bom. Ray, coleta ela. E... Caraca, Ray. Coleta ela. Ray não consegue coletar porque o braço dele tá muito ruim. Tá bom, Ray, vem cá. Enquanto o string dá cura em todo mundo, o Ray vem aqui embaixo. E o Jahel tá aqui com o amigo do touro. E agora, vem pra cá. Ray, 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 Ray. As visões da Ray. Não é da Ray, vem. É da Ray. Os caras tem bastante a lixo, esses 100. Caramba. Não tem nada de bom, galera. Os caras ali também não tem nada de bom. Muita fuleiragem, muita fuleiragem. Nem... É tanta fuleiragem que eu acho que, olha... Chega a ser... Acho que eu tô até com dó dos caras. Acho que é melhor os caras voltarem, virem me pegar e ir embora de volta. Porque estão bem ruins mesmo. O string, antes de você continuar ali, vem cá, você não for. Amigo do touro, você não está atacado? Aff, mano. Tomar banho, cara. O amigo do touro, ele é um touro. Então, ele é grande, entende, gente? E por ele ser grande, é difícil de não verem ele. É bem complicado de alguém não ver ele. Sempre vão ver o amigo do touro. Mas, whatever. Vem cá, string. A gente viu já que esses bichos aí nem vale a pena a gente... Pensar em coletar os aqui dos caras. Então, deixa assim mesmo. Deixar eles tudo lá no chão. Os caras vão jogando eles pra fora, tá? Vou gravar todo mundo aqui. Abate ali ele. E... Ele ainda está aqui com os kits médicos, tá? Ele é o nosso médico. O string, o grande... É o nosso faz-tu, né? O cara é o salvador da pátria. Ele vai cuidar de todo mundo. Ele vai cuidar de si mesmo também. E eu vou acompanhar de perto... O caminho... Desses dois companheiros aqui, ó. Tá? Eles caminham juntos. E eles vão vir pra cá. Pela estrada fora eu vou, bem contente. Levando esses medicamentos... Esse boi pros nossos amigos. Uhul! Grande música! Uhul! E nós vamos ser literalmente obrigados, tá, pessoal? No próximo episódio... A sairmos de lá. Porque... Lá não vende mais comida. A gente comprou tudo. Não tem choro. Não tem mais o que fazer, tá? Esse local aqui é local oficialmente inútil pra gente na situação que ele tá hoje. Nós temos comida. A gente tem... Temos, assim, dinheiro até, né? Dá pra se sustentar bem. Então, sem estresse. Nós temos comida pra fazer uma viagem. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma viagem. Em busca de um local melhor. Que é sempre o que nós almejamos, né? Sempre almejamos um local melhor. Pra viver. Lá tratar os bichos que a gente encontrou antes. Eu tive a esperança de que aqui fosse uma cidade. Mas... Não é. Mas nós conseguimos pegar um amigo doutor. E o amigo doutor aqui, olha o tamanho do inventário dele. Ou seja, dá pra carregar muita coisa, tá? Então, hoje nós temos oficialmente uma mochila. Que vai super nos auxiliar na nossa aventura, tá? Nós vamos deixar todo o alimento, todas as armas. Lá os bichos. Recua. O amigo doutor. As pessoas conseguem perceber facilmente ele. Ele tem baixíssima habilidade em furtiva. Porque, né? Ele nunca viajou. Ele nunca andou pelo mundo. Então, nós vamos ter que ter bastante paciência com o amigo doutor. Pra conseguir guiar ele até... Até a nossa cidade, né? Nós chamamos o bar aqui de cidade. A gente tá há tanto tempo nesse bar. Já virou praticamente a nossa casa, né? Olha a situação. Matando-os teria orgulho de nós nessa situação que nós estamos hoje. Vamos continuar o tráfego agora que os bichos passaram, né? Eles vão se esgueirar por esses caminhos. Aparentemente o Sting já curou todo mundo. Todo mundo tá curado, tá vendo? Caraca, você tá bem, hein? Você tá bem pra caramba, Poli. Sai daí. Sai daí, Poli. Você tá muito bem. Colar teu cara e coloca aí no seu local. Vem pra cá. Ó, o exílio tá bem. Até tem uma galera aqui também, ó. Rey vem pra cá. Pega o E.ON. Coloca aí no local onde você tava. Vamos revisar a cama, pessoal. Aqui, todo mundo trabalha aqui em comunidade, ó. Você tá bem pra caramba também, cara. Pega o Slow Line. E mete o Slow Line ali, ó. E vocês são os mais saudáveis até o momento. Os guardas, eles continuam, tá vendo? Trabalhando mesmo ferrados. Vamos ver se nós temos aqui algum tipo de aliança com esses caras. Esfolegrizes. Zero. Mas, como nós... Jogabilidade. Geral. Censura linguística. Salto rápido entre áreas. Olha só que interessante, ó. Salmo automático. Tutoriais. Controles. Ô, caramba. Eu mudei a velocidade de movimento aqui, né. Nem queria. Acho que 500 era o padrão. Tinha 500. Eu queria saber se você tem alguma forma de... De que eu cure os amigos, esses caras aqui, ó. Sem eu precisar mandar. Faz o primeiro socorro nele. A gente... Como que eu posso dizer? Nós trocamos o item. Fizemos comércio ali com o companheiro. Nada melhor do que a gente retribuir o favor, né. Cuidando um pouquinho desses caras. Então, eu vou aqui... Atear aqui os machucados, né. E de todo mundo que tá aqui, né. Que é amigo. Vamos sim encontrar aqui o... O Geral, o amigo Totoro e todo mundo. E daí vamos partir pra uma nova aventura. Em algum outro local. De qualquer forma, eu espero vocês pro próximo episódio. E estou bem ansioso. Vem comigo. Parabéns. Ah, droga. Oh, shit. Oh, shit. No. No, please. No. Oh, no. O que aconteceu? Ah. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mino Day, mano. Mino Day. Mino Day. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma